Estamos aqui no Telas, que hoje no dia da abertura teve o lançamento do primeiro episódio da série Condomínio Jaqueline. Eu estou aqui com o Jefferson Day, que é o diretor do episódio. Jefferson! Bom, prazer estar aqui nesse momento da televisão brasileira lançando o episódio, uma comédia, Condomínio Jaqueline, que estreia em 2016. É uma comédia bem diferente das outras comédias exibidas atualmente. É uma experimentação proporcionada pelo Coração da Selva, seus produtores. E eu estou muito feliz de fazer parte. O elenco é incrível. Zezé Mota, Luciano Chirolli, grande elenco. E não só grande elenco, mas temos também pequeno elenco. Estou aqui com Priscila, linda Priscila. Te vi em cena, maravilhosa. Como é a sua expressão, sua participação mesmo, como é a sua experiência no audiovisual brasileiro com série de televisão? Maravilhosa. A primeira vez, amei, adorei estar participando. E graças ao nosso diretor maravilhoso, amei participar. Mas você era atriz já, você já trabalhava em outras coisas? Já, só atriz? Mas assim, fazer a série foi totalmente inovador. Porque foi uma coisa nova. Porque eu faço TV, mas é programas de TV, é outro ramo. Mas a série foi totalmente inovação. Quando eu trabalho em equipe assim, junta e tal, é coisa que não se esquece nunca, né? Nunca. Essa equipe é marcante. Foi uma das melhores equipes de se trabalhar que eu já trabalhei. Não é puxando o saco de diretor, não. Mas foi a melhor, viu? Não, mas o talento da Priscila é enorme nesse sentido de... Porque a gente contou com uma equipe, com um grupo de atores muito envolvidos com a série. Então, é como o time de futebol. Acho que quando você tem um elenco incrível, basta que cada um faça a sua parte. E a gente fica olhando meio de fora e corrigindo alguns detalhes, né? E a gente sabe, assim, a Priscila é um pouquinho menor, o Luciano Chiroli tem quase dois metros. Como é que... Então, a gente, na verdade, fica lidando o tempo todo com questões técnicas, né? Mas o talento, a graça, principalmente na comédia, ela vem do próprio ator. Não há muita manipulação de câmeras, de efeitos especiais. Nessa série, acho que tem dois elementos bastante importantes. A interpretação do elenco, que foi muito comprometido, e a sua direção de arte, né? Então, aí, pra mim, ficou muito tranquilo, assim, dirigir a série. Realmente, o que Jefferson fala tá presente na tela, tá batendo na tela. E eu queria saber de você, Jefferson, também, é... Essa experiência que o Brasil tá passando no cinema de autor, no filme onde o diretor tem uma proeminência incrível, e a gente começar esse trabalho que é mais equipe ainda, trazendo essa experiência da equipe do cinema pra série da TV. Como tá sendo isso pra você? Pra mim, é uma experiência diferente. Como eu vim do curta-metragem, ele é muito, né? Os curtas-metragens são muito... é uma experiência muito pessoal. Depois, eu fui pro cinema, que é mais pessoal ainda, né? O primeiro longa, o segundo longa. E agora, chego na televisão, onde a experiência é muito mais coletiva, porque não só você tem um envolvimento maior dos produtores, mas depois com um canal de exibição, né? Com uma emissora, no nosso caso, com a Fox. Então, trabalhar com todos esses elementos exige uma confiança de todas as partes muito maior. Acho que essa experiência, pra mim, acho que pra toda a equipe, foi muito feliz. A gente tá saindo dela, entregando para o público, algo que a gente teve muito prazer em fazer. E aqui, pela primeira exibição, acho que a gente teve a felicidade de ver o público. Depois a gente não vai estar na casa de cada pessoa, né? Pra ver a reação, mas essa primeira reação dos nossos colegas de profissão, enfim, do ministro da Cultura, do secretário de Cultura de São Paulo, do secretário do Audiovisual também, é muito importante. Porque ele sabe, ele tem essa visão global do que tá sendo produzido no Brasil, e sabe do que a gente tá fazendo. Então, é muito importante essa troca. E, obviamente, é o momento que a gente deixa de ser mais autoral e vai se encontrar com o todo, politicamente, artisticamente, enfim. Isso, pra mim, é muito gratificante. Priscila, convido o pessoal pra assistir a série. Gente, vocês não podem perder. Essa série tá maravilhosa. Condomínio Jaqueline, venham. É inacreditável. De dentro pra fora. Música Música Música